Meu nome é Lívia e hoje eu vou contar a minha história Há cerca de um ano a minha vida estava muito difícil Eu me desentendia muito com os meus pais Eles viviam querendo controlar a minha vida E eu já era independente Eu não aguentava mais essa pressão deles Querendo que eu desse satisfação de todos os meus passos Sem contar que eu nunca liguei pra esse negócio de família Sempre achei isso uma mera obrigação Já fazia um tempo que eu queria morar sozinha Ter o meu canto Mas com meu salário eu não dava pra isso Eu precisava de um trabalho melhor Eu precisava sair daquela casa antes que eu ficasse louca E acabasse fazendo uma besteira Meses depois eu acabei arrumando um trabalho em uma outra empresa O salário era melhor mas não era lá grande coisa Eu estava animada com essa novidade Eu sentia que minha vida iria mudar Eu estava mais confiante com o futuro Logo eu conheci a Raquel Ela era dois anos mais velha que eu E acabamos nos tornando grandes amigas em pouco tempo Ela era muito centrada, muito responsável e eu gostava disso A Raquel era muito bonita Sabia se vestir, tinha um bom gosto Eu sentia que ela era um modelo pra mim Mas ainda não conseguia falar muito sobre mim Porque no fundo eu tinha vergonha dos meus problemas Um dia fomos almoçar juntas E eu estava arrasada Havia tido uma discussão horrível com os meus pais Tudo porque eu passei uma noite fora de casa A Raquel percebeu que eu não estava bem E quando ela começou a perguntar eu acabei desabando Contei tudo pra ela Eu precisava desabafar Sabe quando você não vê solução nenhuma Ela foi super compreensiva E disse que tinha uma proposta a me fazer Na casa dela havia um quarto E se eu quisesse eu poderia ir morar lá Claro, desde que eu contribuísse com as despesas O que não seria muito Essa proposta caiu do céu Mas claro, não seria assim tão simples Ela morava com um namorado E disse que precisava consultá-lo Eu me animei E comecei a torcer pra que aquilo desse certo Dias depois Eu estava me mudando pra casa da Raquel Agora aquela seria minha casa Eu não estava nada bem Os meus pais estavam muito chateados comigo Porque eu estava indo embora Ela foi super acolhedora comigo E naquele mesmo dia eu acabei conhecendo o Gilberto O namorado da Raquel Eu confesso que eu tinha um certo receio De ele ser uma pessoa chata Mas ele me deixou super à vontade E disse que também estava disposto a me ajudar No que fosse preciso Eu precisava levantar a cabeça E seguir o meu caminho Afinal, eu já tinha conseguido sair de casa E agora eu tinha que ter coragem e força Pra escrever outra história pra minha vida Mas não era tão simples assim Por mais que eu quisesse Eu andava deprimida Eu não conseguia esquecer as humilhações Que os meus pais me fizeram passar E além disso Eu estava endividada Eu acho que a forma que eu encontrei De suportar todas aquelas discussões Foi gastando o dinheiro que eu não tinha Comprando roupas e coisas Que eu não precisava A minha mãe me ligava no trabalho E dizia que eu tinha que voltar pra casa Como se fosse só esse o nosso problema A sorte é que eu não estava sozinha A Raquel estava sempre por perto Sempre disposta a ouvir os meus problemas Aos poucos eu fui me moldando a casa Fui percebendo que ter me mudado pra lá Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido A Raquel era uma ótima amiga A gente se via pouco em casa Pois ela fazia faculdade à noite E mal chegava do trabalho E já tinha que sair Eu ficava em casa com o Gil O namorado da Raquel E fomos nos tornando grandes amigos Ele era muito atencioso E sabia que eu tinha problemas E eu comecei a me abrir com ele Isso foi nos aproximando E eu descobri que ele era Uma pessoa muito legal Além de ser muito bonito E muito gentil E isso me atraia muito em um homem Mas eu não podia nem pensar Em uma coisa dessas Imagina Ele era o namorado Da minha melhor amiga O dinheiro que eu devia Para as operadoras de cartão de crédito Estava me tirando sono A Raquel notava que eu não estava bem E eu acabei contando tudo pra ela Eu tinha vergonha Pois aquele foi um problema Que eu mesma criei Só eu tive culpa Eu me arrependi De ter gastado todo aquele dinheiro Com futilidades Ela me disse que tinha solução Ela iria me emprestar aquela quantia Para que eu saudasse Todas as minhas dívidas Mas como eu pagaria de volta Com o que eu ganhava Ia ser muito difícil A Raquel me disse Que não era pra eu me preocupar com isso Eu a pagaria no dia que fosse preciso E quando eu tivesse dinheiro Eu fiquei muito feliz e grata Pois eu senti que eu tinha uma amiga de verdade São poucas as pessoas Que fazem umas pelas outras O que a Raquel fez por mim Passaram-se três meses Eu estava me sentindo muito melhor Eu já não me preocupava mais com as dívidas E até a minha família estava me tratando diferente Mas era assim Eu na minha casa E eles na deles A minha família de verdade Era a Raquel e o Gilberto Eu me sentia muito bem com eles A gente se divertia O Gilberto era um marido perfeito E eu invejava a Raquel Por ter encontrado um homem como ele Algumas vezes eu achava Que ele dava um pouco em cima de mim Mas será que isso não era coisa da minha cabeça? Eu acho que de tanto pensar nisso Comecei a ter uma quedinha por ele Eu tinha que fazer alguma coisa Para tirar essa prova Porque ultimamente eu pensava nele o tempo todo A Raquel vivia me emprestando o carro Para eu ir para a balada E eu nem pedia Mas ela dizia que eu podia usar Porque ela quase não saia de finais de semana Nós éramos como irmãs E ela nunca mais tinha tocado no assunto Daquele dinheiro que havia me emprestado Eu adorava sair à noite Mas ultimamente nada me interessava O homem que eu queria Estava dentro da minha casa E eu não podia fazer nada quanto a isso Até que um dia Eu decidi fazer alguma coisa Eu estava sozinha em casa com o Gilberto E começamos uma conversa Eu estava vendo até onde ele iria chegar Mas logo vi que dali Eu não ia tirar muita coisa Ele me disse que nunca havia traído a Raquel Até parece que eu acreditei numa coisa dessas Para mim não existe homem que não trai Eu fui chegando mais perto E me ensinuando Mas acho que logo ele percebeu meu jogo E se afastou Eu estava louca por ele E acabei dizendo que eu queria ficar com ele Mas ele disse que não queria nada comigo Com todas as letras ele me esnobou E disse que era melhor a gente parar com aquilo